A ministera da Lulação A Lulação Ele entrou no lugar Ele enriqueceu Ele no lugar Ele não percebeu Agora, agora Mais agudo Mais agudo Uh! Aus! Amo! Aus! Diga, escalera, o barco Não seguem o jeito Para começar uma buzinha, tem que consumir As redes do lado vai To back to back To back to back To back to the ting To back to the shaker Aí, eu venci, pô, o que é que deu, o que é que deu, o que é que deu, o que é que deu uma latinha que eu subi, mas aqui é bom, vamos pensar, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Se eu moro pra mim, um tempo pra mim, eu te disse, a gente tá pra um bolo, na casa, todos nos amigos, né,achte,ners, pessoa prakazear, pessoal, pro mesmo tempo prakazear. Aí, eu pensei esse bó, tem que ter, tem que ter o risco, tem que ter o risco, tem que ter bateria, eu pensei, mas terei, ai, aí, ai, 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 meio Jerry, você vai conhecer o bolo do, aí, eu, 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 acabei cantando, só hora, pensa aí, tu nã, sim, sim, tú nã, fitas, tam, brava, paralela, Eu tava pensado em trabalhar, eu tava pensado em fazer todo dia E não foi sossego eu perdi Aí eu pensei, mas não tem sossego se eu estiver Mas vai estar velho, não é tão Aí o que veio? Ele e eu parece que ele Agora vai... Vai apertar a mão Vai! 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 Vai,INT! Vai penalties Atchirem Todo novo Numa beinga venceda Prazer da quebra Descembro Prazer da quebra Descembro Fica da cance Agora o que é, seu braço? É a sua barra! É a sua barra! Fala, Faltal! Fala, Faltal! Fala, Faltal! Fala, Faltal! Fala, Faltal! Fala, Faltal! Faltal! Obrigado.